Faça chuva ou faça sol, eles estão trabalhando, garantindo a limpeza da cidade. A coleta do lixo é considerada um trabalho essencial, por isso os trabalhadores não param. Aqui em Pato Branco, são mais de 100 pessoas envolvidas na coleta dos lixos, orgânico e reciclável. Em tempos de pandemia de coronavírus, muitos trabalhadores ficaram em casa, mas eles não. O Aldori sabe a importância da sua atividade, trabalha há 29 anos como motorista de caminhão de coleta de lixo. Confessa que está preocupado, mas sabe que não pode parar. Pode ter certeza, preocupação bem maior do que antes de acontecer tudo isso. Não podemos parar, é essencial, não pode ser com chuva ou sol, não podemos parar, então nós temos que prosseguir. Então nós pede a proteção, que temos que tudo se proteger, mas nós não podemos parar. Nós temos que seguir o nosso trabalho. O Jackson faz o recolhimento das sacolas, trabalha nessa função há quatro anos. Conta que tem tomado todos os cuidados necessários. Tem que evitar contato com o rosto, com as luvas mesmo, tem que se higienizar mais, até dentro do caminhão mesmo, usar álcool gel nas mãos, essas coisas. Mas sabe que não tem o que fazer, não pode parar, né? É, não pode parar, é o serviço essencial. E é o Emílio que coordena o trabalho de coleta de lixo orgânico em Pato Branco. Ele falou sobre as medidas de segurança que estão sendo tomadas para que todos trabalhem. Estão usando os EPI necessários para a questão desse coronavírus. E estão usando álcool gel, sabão para desinfectar alguma coisa. Quem há, aderiu ao uso das máscaras, que está muito conturbado a questão de usar ou não usar máscara, está sendo fornecida. E nós estamos pedindo devido, assim, que ele tenha algum problema com gripe, nós estamos afastando esses meninos, assim, né? Para os moradores, a orientação é reforçar as embalagens com os materiais orgânicos, uma forma de garantir que não haja vazamento e contaminação. É uma orientação que se coloque pelo menos duas embalagens para que não se tenha o contato dos nossos colegas aí que fazem a coleta com algum agente infeccioso, né? Porque a gente sabe que o resíduo domiciliar, ele tem ali, por exemplo, papel higiênico, tem papel toalha, lenço molhado. Tudo isso pode ter algum agente infeccioso que possa aí comprometer a saúde dos nossos colaboradores. César garantiu que o trabalho segue normalmente, tanto a coleta de orgânicos quanto de recicláveis. A saúde pública depende do saneamento, depende da coleta do lixo. E isso é feito, então, diariamente na área central da cidade, né? A coleta regular e três vezes por semana nos nossos bairros aí. Da mesma forma, a coleta seletiva, então, uma vez por semana nos bairros, né? E nas áreas centrais aí, nos condomínios, então, diariamente.